Fala aí pessoal, acho que tem mais um vídeo de do Stein Só um segundinho Vou ter aqui um negócio E aí 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 Mão seja muito bem E aí E aí Tis, Rosane! Tis, Rosane! Tis, Rosane! Tis, Rosane! é isso aí que eu preciso também nossa não dá trabalho aqui um bicho gigantesco aí e é uma área aqui eu vou tentar aqui e dar dinheiro na altura campeonatos que vai mudar dinheiro Apenas isso! Seu z índio! Agora estamos sendo um avião! Faça um avião! Onde estamos se inscrever? Fiquei por conta. Por favor! Coloca o Zayon! Daqui a sua! Viajou! 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 um raio de energia da escuridão em direção designada E aí E aí E aí é 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 o é é o o o o o Meu Deus do Céu! É gigantesco! Comendo meu dinheiro! Tem uma área estranha em cima! Para embaixo! Tis Rosian! 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 É só um teleporte... É só um teleporte... É só um teleporte... É só um teleporte... É só um item... É só um teleporte... 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 E aí É, o bucho é meio fortinho, acho que é melhor usar a build Mas a build de magia é melhor É, o bucho é meio forte, é meio forte, é meio forte Não Transforme 1% do seu ouro em arma e lança na direção designada Que habilidade tosca Que habilidade tosca Que lugar é esse aqui É Nah Tipo também Eu thể dêto Tipo por isso Tiz pro Zion! Tiz pro Zion! Regastroima! Tiz pro Zion! Tiz pro Zion! Tiz pro Zion! Regastroima! Tiz pro Zion! Nossa, eu só mangi quanto é do que eu tenho, meu Deus! Tiz pro Zion! 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 Regastroima! Tiz pro Zion! Tiz pro Zion! Tiz pro Zion! Tiz pro Zion! O problema é que talvez seja um lugar muito grande, cara. Tem que andar muito. Talvez eu devo... Uh, será que você acha o teleporte lá? Ah. 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 Isso aqui é outro lugar? Ah. 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 É um move, muito bom. É um move, muito bom. Tis-Rosayan! 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 Regastroima! 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 Tis-Rosayan! Regastroima! Que que... Tis-Rosayan! 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 Praja! Ára! Tis-Rosayan! 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 Esto,re A CIDADE NO BRASIL 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 A BUSHAL I'VE TAKER A CIDADE NO BRASIL Tisro Zion! Tisro Riga Skoraima! Tisro Zion! 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 Sabe? Tisro Zion! Tisro Zion! Finalmente aquilo que dá para jogar! Tisro Zion... Tisro Zion! Tisro Zion! Tisro Zion! Tisro Zion! O que é isso? Eu vou lá pra cima pra você. Vai no ar. Riga Slorana! Tips Rosain! Tips Rosain! Tis-Rosayan! Registrarama! Tis-Rosayan! Tis-Rosayan! Invert! Tis-Rosayan! Invert! Tis-R-Registrarama! Tis-Rosayan! 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 Eu sei que o bicho estava correndo, né? Era um desafio que ele... Aparentemente era. Atenção! Vou botar uma armadura Vou botar uma armadura Vou botar uma armadura Essa armadura Vou colocar Tá tudo certo Vou botar uma armadura 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 Como alguém pode ser perdido? Não 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br E aí E aí E aí Eu acho que não tem telepósito como imaginei E aí 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 10 milímetros Rosayan! Isso cara! Tem mais negócio para editar atalho? De onde é isso aqui? Não é nem que sim, não sei se está matando. É aqui. Será que abriu esse negócio aqui embaixo? Acho que é lá de cima. É isso aí pessoal, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!